E agora é um momento realmente sério, eu quero apresentar uma pessoa muito especial. Ele é da congregação do Sagrado Coração de Jesus, ele é mineiro, tem só 37 anos, é mestre em antropologia teológico e é cantor. Há 13 anos ele já escreveu 6 livros de autoajuda, entre eles o bestseller, Quem Me Roubou de Mim. Mas ele ficou famoso através da música Vamos Ter Assim, um momento mais íntimo e de reflexão com esse homem que está emocionando o Brasil com a sua mensagem de fé e amor. Conosco, Padre Fábio de Mello. Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte química e da herança Foi pro mundo, já sei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao Pai E dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Padre Fábio Padre Fábio Eu sou uma pessoa muito exigente Em termos de voz, de afinação O senhor é sensacional Tem uma voz lindíssima Obrigado Não é, gente? Vamos sentar ali Porque eu quero saber uma porção de coisa Vamos Eu queria te dizer que pra mim Uma alegria imensa, né? Poder vir aqui no seu programa Pelo carinho que eu sempre tive por você Ah, imagine Você tá aqui perto da Luana Boa noite, tudo bem? Luana e Giane Muito feliz mesmo Padre Não, eu que estou feliz Eu adoro trazer gente que passa Coisa boa pro meu público Eu adoro meu público Tenho um respeito enorme pelo público E eu fico pensando O senhor assim Jovem, bonito Com essa voz maravilhosa Por que que optou pra ser religioso? Web, eu sempre quis ser padre Desde pequenininho Eu entrei no seminário Não tenho nada contra Pelo amor de Deus Não, eu sei Você é muito católica Sou Eu sempre quis ser padre Desde criança Engraçado Na minha vida Quando alguém me perguntava O que que eu queria fazer da minha vida Eu dizia que eu queria ser aposentado Quando eu cresci Júlia? Acho ótimo ser aposentado Eu achava E quando eu era criança Eu não conseguia definir uma profissão Porque eu acho que a realização de uma pessoa Não está naquilo que a gente faz Mas é naquilo que a gente consegue ser, né? O que a gente faz É um desdobramento do que a gente é E a gente ter a oportunidade É engraçado Eu não tiro férias de ser padre Eu sou padre o tempo todo Eu sou padre nos bastidores Eu sou padre no altar Eu sou padre cantando Eu sou padre fazendo uma palestra Eu sou padre ajudando as pessoas Então o desdobramento do meu ser É que eu faço alguma coisa Mas antes de tudo eu sou padre E sempre tive vontade de ser Acho muito sedutora essa palavra de Jesus Mas essa voz para cantar é linda Que nos convida a bem-aventurar o mundo Essa voz é linda cantando Obrigado, Ebi Obrigado Agora o senhor não fica assim Meio constrangido Porque desculpe eu falar Eu sou uma pessoa muito sincera O senhor é muito bonito E as mulheres ficam incendiadas Quando o senhor aparece Quando chega Quando fala então Com essa voz linda Isso te constrange? Olha As pessoas nos dão os tratamentos Que a gente autoriza, né? Acho que num primeiro momento É sempre complicado É... A aparência conta muito hoje, né? E as vezes a gente não tem aquela cara de padre É... Então o meu desafio é mostrar Meu coração de padre Já que a cara não ajuda O coração é de padre Então... A cara não ajuda para padre A cara não ajuda, né Luana? Olha a carinha dela Graças a Deus Eu tenho a oportunidade Gente... De me mostrar como padre Toda quinta-feira Na Canção Nova Que é onde eu faço um programa Ao vivo Que se chama Direção Espiritual Então... É a minha facilidade aí Na verdade Diz que esse CD já vendeu uma loucura, né? Graças a Deus Ele foi o CD mais vendido ano passado A gente lançou em outubro E até dezembro ele vendeu 600 mil cópias Que lindo Parabéns Luana, você estatizou? Estatelou? É porque eu estava prestando atenção Nas suas perguntas Que são muito pertinentes E são coisas que eu gostaria de perguntar E achei muito bonito Isso que o senhor disse agora No final A gente chama de senhor, né? É... Eu, padre, eu chamo de senhor Senhor É... E respeito É... Apesar de ele ser muito jovem Sobre o coração O coração do padre É... Na verdade A gente vive numa época Em que as pessoas nos olham com muita pressa, né? Tem uma história que eu não me canso de contar Dizem que o Van Gogh Certa vez recebeu um grande amigo dele também Mestre em pintura E perguntou a ele O que você acha das pinturas que eu tenho feito? E o colega dele disse assim Van Gogh, sua pintura é muito ruim Porque você pinta de pressa demais E o Van Gogh, extremamente desapontado com aquilo Diz... Não... Não sou eu que pinto de pressa É você que olha de pressa demais Olha que legal Na sociedade a gente... Guarda A gente é muito vítima dos olhares da pressa Padre tem isso de bom As parábolas, né? Não deixa de ser uma parábola Muito bonito isso Às vezes eu tenho a impressão De que as pessoas me olham de pressa demais De pressa demais E essa... Essa coisa de você ser olhado com muita pressa O que as pessoas enxergam? Muitas vezes aquilo que elas querem enxergar em você Então elas já tem uma certa ideia Já determinada a seu respeito E você não tem nem a oportunidade de fazer Mostrar diferente, né? Isso é muito triste Eu acho bonito em Jesus É isso A capacidade que ele tinha De deixar as pessoas serem elas mesmas A capacidade que ele tinha de amar as pessoas Na fragilidade Na vergonha No pecado E eu fiquei padre pra isso, né? Então eu não posso Contradizer aquilo que me faz ser padre Eu quero ser padre Pode ir na praia O padre pode ir na praia O padre pode ir na praia? A gente... Obrigado.